O primeiro do Pinóquio. O Temer indicou... Lógico, mas nesse ponto em particular, se você vê, tem duas indicações que chamaram a atenção pela interpretação absoluta das leis. O primeiro foi Dias Toffoli, que ele foi recusado em dois concursos para juiz em primeira instância. E ele foi advogado do PT. E advogado do PT. Então tem uma vinculação muito próxima. Mas no caso do Zanin, foi o advogado que, de alguma maneira, pode ser interpretado como uma devolução de favores. Como você me tirou da cadeia, me permitiu que eu fosse candidato de novo e eu ganhei, então está aqui a minha devolução. Mas você não se espanta da Damares apoiar o Zanin? Como político, Samir, eu não me espanto mais com nada. Lógico que não. Nada. Nada. E também é tudo advogado. Acho que não tem juiz lá, né? Tudo juiz é advogado. E aí quando você vê... O Zanin é bom advogado. Ele é bom. Conseguiu coisas muito boas. Até o Gilmar Mendes emocionou. E é bom você ter um Zanin na sua vida. O duro é o dinheiro que eles cobram. Mas aí depois, enfim. Mas finalmente, com a questão da América Latina, cuidado com o acordo Mercosul e Europeia. Corre risco de não sair. Ontem foi votado na França, pela Câmara Baixa, dos deputados, por 281 votos contra 58, que eles não querem o acordo do jeito que está. O Mercosul? O Mercosul. Que o Lula queria assinar em julho. Não vai ter assinatura, não. E tem razão para isso? É. Do caso, a França sempre foi contrário. Porque eles dizem que o Brasil utiliza alguns fertilizantes que podem ter contrariado as questões de salubridade. que podem aumentar o desmatamento da Amazônia, sempre com essa defesa. Mesmo que com a Guiana Francesa estão desmatando tudo lá, né? Sim. Mas aí como é na América Latina, então parece que não está importante. Mas eles aduzem que a qualidade dos produtos aqui seria contrário às exigências de salubridade de lá. Ah, mas isso é o agronegócio, né? Que a gente está de 10 neles lá, mais barato. Com certeza. Tem uma floresta. Com certeza. A França é meio... É. É meio aquelas fazendias pequenas. É, mas é pequeno, claro. O território está meio pequeno. Os ratos eles não querem. A França é fraco. Tem que coexistir com os ratos. Ah, é? A prefeita... Ela falou isso mesmo. Mentira. A prefeita de Paris falou... Mas é verdade. Ela gastou um milhão e meio de euros para tentar resolver o problema dos ratos. Não conseguiu. Temos que ser irmãos. Ela falou assim, olha, então a partir de agora vamos coexistir com os ratos. Mas é só soltar gato. Soltar gato. Uma salva de Deus. Soltar gato. Vai cantar? Emílio, mas primeiro temos um vídeo paródia. Ah, é. Então, liga o paródia. Temos um vídeo paródia que pela primeira vez tem produção da Família Segred inteira. A família toda. Vamos lá. Então vamos lá. Pode soltar. Brasília, a ilha da fantasia. Sorriam. Muita alegria que temos várias fantasias para realizar. Virão políticos. Isso. Quem é ela, patrão? Gleice, presidente do partido governista. Está brigando com os próprios e deseja um canal de TV para seu partido. Parece que querem impor algo que denominam narrativa. Também vem o senhor Costa, que quer evitar ser demitido. Está errando muito e parece que vários do alto escalão estão pedindo sua cabeça. Precisamos de um milagre. Não fazemos milagres. Eles querem narrativas. Vamos criar uma para eles, assim sentem o que nós sentimos. O que você me pede é irresponsável. A clonagem de políticos é uma atividade de alto risco. Se um político já faz bagunça, imagina dois. Não sei se você acompanha o que acontece no Congresso, mas o governo não acerta uma. Estão culpando ao senhor Costa pelas derrotas. Ele quer ser clonado. O clone que temos para o senhor Costa foi pego pelo MST numa invasão na Embrapa. Não está calibrado, mas ele narra bem. Eu sou seu clone. Não é possível. E vim ocupar seu lugar na articulação. De jeito nenhum. estendo salário. Onde está? Vou trocar a narrativa de todo mundo. Envoclonado e toda base aliada. Isso saiu do controle. Desconecta. Não conseguimos o seu canal de TV Mas pode criticar o arcabouço no Twitter Não se preocupe Eu tentei, mas sabia que seria difícil E o senhor Costa? Ele vai manter o seu emprego por mais um tempo Mas considere a possibilidade de você ocupar o lugar dele Caso ele siga errando E aí você não precisará do canal de TV Para impor suas narrativas Muito bom 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 Nossa, como era ruim essas coisas Maravilhoso Boa, segredo Muito legal Muito obrigado Bom Está lá para você ver Está aí as redes sociais Obrigado Gonçalo e Sabrina Isso, é isso aí Gonçalo faz as vozes Sabrina fez a edição Muito bom Família segredo E agora no teatro Você é o anão Eu seria Não, não, mas eu não faço nada É todo o Gonçalo que faz as vozes